Galera, eu vou levar vocês pra surfar numa onda chamada Ekas, que tá rompendo ali nessa pedra. A gente veio de barco, então tá aqui direto do barquinho na Indonésia. E os Sem Cortes hoje vão entrar lá, vou mostrar pra vocês como é que é a onda. A gente tá aproximando um pouquinho o barco pra lá, ó. E vamos pra ação! Ó galera, eu não tenho ideia de como é que seja a onda. Tem um cara surfando, então eu vou ficar ali pertinho dele. E a gente não consegue ver o inside, que é supostamente a melhor parte da onda. Então eu vou descer ali pra perto dele. Também perguntar as informações. Tinha visto algumas fotos e tudo da onda, então tá parecendo bem diferente do que eu tô vendo aqui agora. E o nome dessa onda é Outside Ekas, que fica na ilha de Lombok, na Indonésia. Então se você vinha aí um dia aqui pra Indonésia e quisesse surfar essa onda, a gente vai pra um porto e pega um barco de 20 minutos, mais ou menos meia hora foi o barco. Entre 20 e 30 minutos. E a onda tem o Outside Ekas, que é o que a gente vai surfar aqui agora. E depois tem o Inside Ekas, que é ali. Olha o nosso barquinho, ó. E... Vou ver aqui como é que é essa onda. Talvez até surfe na outra no Inside. Tem só uma pessoa na água. Então, paraíso. Vamos ver se a ondinha é divertida. Eu acho que eu vou curtir de toda forma, porque... Só uma pessoa na água. E olha aqui o visual. Que lindo. E... E que outra coisa também que eu ia falar pra vocês, eu tô ficando em puta. A maioria das pessoas que vêm pra Lombok, fica em puta. Cuta, Lombok. Porque tem puta em Bali também. E... De puta pro porto que a gente foi, foi mais ou menos 21 minutos de moto. Então a gente pegou 20 minutos de moto, mais esses 20, 30 minutinhos de barco. E a gente chegou aqui. Tá um pouco missão. Não é assim... Tá numa praia e já descer pra surfar. E eu acho que tem lugares aqui pra ficar hospedadas. É... Pra gente se hospedar. Pra turistas ficarem aqui pertinho mais dessa onda. Mas... Não tem muita coisa. Não tem café. Não tem restaurante pra jantar. Então fica aí meio isolado. Um tipo de viagem diferente. Aqui dá pra... Sentir um pouquinho como é que é a onda. Aí o cara vai remaner nessa. Pra ver. Eu vou tentar ficar aqui mais do inside. Pra ver qual é a onda. Essa aqui foi... Puxou mais um pouco pro inside. Olha lá. Vocês formam muito bem. Tá. A espuma tá meio... Fraquinha. Vamos descer mais pra cá. Vai ficar no... No inside do outside. Vou trocar uma ideia com ele. Pra saber mais ou menos onde é que é a onda. Porque como eu não conheço. Ó. É uma onda fundo de pedra, galera. Também. Então... Aí pra quem não tem muito costume de surfar em onda fundo de pedra. É... Tem um pouquinho de cuidado também. Ó. Tem um insightinho um pouquinho melhor ali. Ó. O arco foi d'água. Pronto. Foi dar uma remadão aqui, galera. Pronto. Pronto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é tão bom? Não, não é tão bom? Ok O que é isso? Polinesia O que é isso? Eu sou do Brasil Brasil Eu vou tentar estar no interior Talvez eu possa encontrar alguma coisa Bota mais de força É A marinha está muito cheia Então eu vou tentar ficar mais no interior Ver se a gente consegue pegar um dia A marinha Eu não tenho ideia de que seja a onda quebre Então eu vou ficar um pouco mais aqui embaixo Para ver se consigo pegar alguma coisa O que é isso? Olha lá Bom Eu estou me baseando pelo cara E não sei se ele está muito fora do pico É o problema de você se basear por uma pessoa Eu não sei se ele tem muito know-how para supar ou não Mas Como não chegou no barco Eu já pulei na água Não tenho muita noção como é que seja a onda Talvez essa Não formou Então TEMPORRAS Olha mais aqui, eu achei Eu não sei onde que é a onda, eu não tenho nem ideia Então agora, como eu vi a série, que dá pra ver um pouquinho de espuma Eu vou fazer um, vou pegar um ponto de referência na montanha Pra, porque pronto, tem corrente E depois isso fica se baseando pela água A água tá toda hora mudando, né? Então tá te tirando do lugar Então vou pegar um ponto de referência ali, ó Tem um matinho ali, uma arvorezinha na montanha Quase que na frente da árvore, mais pra cá, um pouco Então vou esperar aqui, pra ver se vem uma ondinha Porque ali onde o cara tá, pode ser que seja o pico, na maré certa Mas agora a onda me empurra E ó, aqui parece que tem um fundo, mas tá levando pra lá Deixa eu mostrar aqui o fundo pra vocês É rasinho, hein? Deixa eu limpar vocês aqui Ó, aqui tá bem rasinho, hein galera? Olha, melhor as bolhas Mas é aqui a onda Ó, faz um triangulozinho, ó Olha aí Ih, hein Ó Então, só pra vocês verem, eu peguei um ponto de referência ali Na praia, já mudou todo o movimento Então, quer dica aí pra alguém que não vai supar a primeira vez no pico É legal você se basear pelas pessoas Mas eu tenho bastante experiência em pegar onda Então eu me baseio pelas pessoas, mas eu falei só até um momento Depois eu começo eu ver como é que tá dentro da água E aí eu botei Então a gente tá bem na frente da Daquela arvorezinha ali na montanha, ó Esse velondinho Que é um pouco mais pra baixo dele E na frente ali do meu ponto de referência Então fica aí a dica pra quem tá começando a pegar onda Essas coisinhas fazem uma diferença gigante, galera Você quer pegar mais onda aí no surf? Quer descobrir picos novos? Ó Ó, o cara tá num pico Era um pouquinho mais pra cá, ó É assim Ó Ó, essa é boa dele, hein Ó Foi ali de bodyboard Ó isso Um pouquinho mais pra cá Ih Como ele falou, a maré já tá muito cheia Acho que ele tá até saindo Vou ficar sozinha na onda Mas então e pra quem for vir aqui outra vez Maré Acho que a gente tá meia maré agora Não tem que ser mesmo Maré vazia Esse pico aqui do outside, né O inside A gente vai perguntar ali pro local que tá no barco com a gente Pra saber, mas O Essa onda aqui do Do outside Ecas Precisa maré vazia Mesmo pra rolar Pelo menos no tamanho desse Dessa angulação que a gente tá agora Tampouco uma tá grande Opa Não foi bem Ó Chegou um sete ali atrás Mesmo aqui Que parada Deixa eu arrumar Aqui está Nossa, ele lá atrás, hein, galera Prepara, hein, galera Preparei que parece que eu ando ali atrás Ó O ponto de referência tá ok O que não? É maior, eu acho O que não? É maior, eu acho Coisa já mudou aqui, hein Ó, meu ponto de referência já vai mudar Deixa eu limpar vocês Eu vi um sete mais pra cá Então essa Tem que ter paciência, eu acho Tem que ficar Bem mais pro lado onde mais ou menos o cara tava Porra, essa foi animal, hein, galera Tubinho irá na onda Ficar Na ponta dessa Pedra aqui Um pouquinho mais pro Pra esse lado aqui E a gente tá Seu ponto de referência E aí E aí E aí Tem algum coelho lá dentro? O que é? Vamos lá Tá, acho que tá Acho que essa é a ondinha que tá passando aqui, ó Vou limpar vocês É entre, eu acho que é entre a arvorezinha e essa ponta aqui Porque se viesse maior, ela corria pra lá Que foi o que a gente viu Quando tava entrando Sete maior Aqui já dá mais ou menos pra pegar Mas isso é onde eu não tenho muita parede Então, nem vale muita pena O nosso barquinho, ó Tá lá longe Mas olha que visual, né Não sei se vocês estão dando pra ver Mas, é... A gente tá dentro de uma bahia, ó Tudo ali é terra Terra, terra Ali também, ó E aqui também, então Tá mesmo dentro de uma... De uma bahia E aqui o pico é só pra gente, ó Uhuuu Assim, vale a pena Até tipo, não tá... Não tá bom né A onda não tá boa Não tá nos melhores dias Olha, deixa eu tentar aqui, só pra... O pessoal é... É aqui mesmo Olha lá, Alri Só pra vocês terem... Não sei o que... Às vezes na GoPro não dá pra perceber Mas... Porque na GoPro parece que sempre tem ondulação É... Mas no olho que eu tô vendo aqui Vê que essas ondas não tem potencial Então parece ondulação Que vocês estão vendo aqui agora Mas a onda não tem power Então mais vale esperar a boa Olha, essa é mais que o Inside 2 fosse maior É legal É legal Vou mostrar aí Vamos lá Com essa talvez? Olha aí, né? É... Uh... Ah... Minha tá matando Uh... Tem uma foca aqui para estar um pouco mais rápido Vem aqui mais seis, não? Vamos limpar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera alguma vez aqui Vamos lá Eu estou afombada para pegar onda E não estou esperando a melhor Essa era boa Outra quando a gente estava entrando agora Eu não sei vocês, galera Se vocês já pegam onda Ou ainda estão começando Mas quando eu venho para um lugar novo Eu fico agoniada para descer onda Com essa talvez Não Não Eu fico agoniada para experimentar a onda Tem que ter, às vezes, um pouquinho de calma Parece que você quebrou ali embaixo Mas era um pouco mole Era sério Assim Olha o visual Vou mostrar para vocês o fundo Vamos dar uma olhada Bonito, né? Bonito, né? Vamos dar vocês aqui Esperar a boa Mais delíguas não dá para passar? Opa Acho que talvez Não Mas Não 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 Olha que incrível, galera Uma das coisas que eu mais gosto de pegar a onda é porque A gente tem uma perspectiva dos lugares Do mar Então Imagina Não sei se estou pensando não para ver Mas tem uma praiazinha De areia branca Uns coqueirinhos E quando a gente chega da Da cidade para a praia, né? Assim, terra É uma perspectiva É uma perspectiva completamente diferente Então Pegar a onda Uma das coisas que mais me fascina De ir para um pico Pegar a onda e Um país diferente Num lugar diferente É uma visão diferente É uma visão diferente do lugar É uma visão diferente do lugar É uma visão diferente do lugar É um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Ó, como a ondulação tá vindo assim, quando começa a espumar ali, tem uma probabilidade grande de vir onda aqui. Porque as primeiras ondulações estão batendo ali e depois ela vai vir pra cá. Não pode ser que venha onda aqui agora, hein? Espera aí, gente. Tá vendo no triângulozinho, ó? Vocês estão limpos tão. Não pode ser que venha, né? Não. O que é isso? Opa, espalhando um pouquinho Vou fazer o mesmo triângulozinho Tem que se tivesse um pouquinho mais de força Correr para lá E ver uma corrida Vou posicionar mais para cá e mais para dentro Para o bicho pegar uma daquelas que a gente viu Nossa, daria, mas vai ser uma ali atrás Opa 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 Essa foi mais boazinha, galera Deixa eu limpar vocês Essa foi mais boazinha Olha, se puder esperar aquela Essa daqui Acho que quando tiver a maré mais vazia Essa não deve ficar animal Faz mesmo um picozinho de triângulo Porque para a bodyboard já é irado Correr uma lá para dentro Deixa eu ver Vocês estão limpinhos? Sim Bora Bora V глаза Dizendo Olha, você pode virar V quê? Se tá Ou você conheçlar E o avião Se tem videos Basta Dizendo Você é um picozinho Farei E E O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje a aparência está entre a arvorezinha e essa pontinha aqui, essa daqui e essa arvorezinha, então estamos aí. Não tem muita parede essa. Então, embora esteja bonitinha, mas não tem nada de parede. Tem mais viradinhas. Estão reis? Não. Preciso de mais parede, galera. Não. Olha, só tem entre 60, porque a mara está muito cheia. A gente quer rampa, né? Para voar. É uma arvorezinha aérea. Um tubinho, tá? Viu os tubinhos ali quebrando? Vai ser legal se desce para pegar um tubinho. Mas vou voltar para cá com certeza e provavelmente eu vou gravar para vocês aqui no dia bom. Olha, estão vendo o mesmo potencial. Vamos lá. 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 Acho que vem uma boa aí hein galera, vem uma boa aí hein, ali atrás Ó, será que vai ser do tubinho? Eu não vou nessa porque achei um atrás melhor, mas essa já dava ó, vai tiver um set aí bem bom galera Aproveitar Essa ficou sem parede ó, por isso que a escolha de onda também é importante Saber ler a parede da onda Vamos ver Vamos ver essa aí de trás Eu não tô vendo muita parede nas ondas, vamos ver se a gente tem sorte ali, a de trás vai formar Vamos ver, vamos ver Mesmo, pode ser pela maré Eu não conheço o pico, né? Galera, surfar, pegar onda, com as ondas, é que nem com pessoas Tu vai meio conhecendo, tem temperamento Tu faz essa água de restar, tu não sai sozinha Então, acho que é uma das coisas que é uma magia pra mim pegar onda Essa descoberta constantemente Ó, essa tinha um pouquinho mais de paredes, mas era também pequena Pronto, não tinha parede nenhuma ali Você tava dizendo, é isso? Surfar é um esporte que você tá constantemente aprendendo ali Sempre, eu tô toda hora aprendendo por exemplo Porque é um lugar novo pra mim, eu tô aprendendo milhões de coisas A paisagem é nova, a onda é nova, o rife é novo Então, eu já surto há muitos e muitos anos Aí pelo menos, mais de 20 anos que eu pego onda Então, viajando pra competir aí pelo menos Competindo mundial, né? Pelo menos aí 15 anos Então, eu tô constantemente aprendendo Então não vai ser um esporte que tu vai aprender de um ano pro outro E eu acho que o bonito é isso Tá aprendendo sempre Tá coisas novas, conhecendo lugares novos Aí só pra quem tá começando aí Não se desesperar de que Ah, eu não tô evoluindo Já não tô dando RS Algum manobra que você queira Um 360 ou um bolo É constância também Você conhecer a onda A nossa rampa, né? O espaço que a gente vai manobrar Tá sempre mudando Então, aí pra acalmar vocês aí Desconfortar vocês aí No sentido de que É um processo mesmo, tá? Não tem muita parede Vamos perguntar Talvez ele não saiba Opa! Olha eu acolando E vindo a bolha atrás Deixa eu limpar vocês Opa! Opa! Olha esse raizinho aqui, galera Boa! Uhul! 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 Deu 720m normal Ele deve dar um bate-bastinho Ó! Vou experimentar pegar um dia aqui do inside Ver se vem alguma Vou terminar o vídeo com vocês Porque Esse inside aqui fez um Triangulozinho legal É bom né Eu pego uma mais aqui do inside Ó Uau, ela vem mesmo assim passando o Triangulo Eita Ufa Vamos ver como é que vocês estão Vou limpar aqui vocês um pouquinho Pronto, já estou quase que remando pro inside Fala que vou ficar no inside Ó, mas olha como ela vem de lado Não tem isso aqui pra bodyboard É animal Ó, ela vem desse meio geladinho Vocês estão vendo Uma angulação passando Ó Ufa Ufa Tem alguma coisa lá dentro Opa 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 Aqui é a parte massa Ó essa galera Ah Tem uma barriga aqui Tem uma barriga aqui Ufa Eu vou limpar vocês Eu fiz uma parede para vocês terem vestido no lipo, irado É a onda mais lá de dentro mesmo, tá divertido galera, tudo sozinha, limpar aqui Isso aqui com onda deve ser incrível mesmo, então vou deixar aí vocês, vou deixar a GoPro e acho que eu vou lá para outra onda, o Inside Eccles, esse aqui é o Outside na internet como eu falei, e logo mais vai ter vídeo do Outside também Eu vou dar uma sofadinha agora aqui para curtir o pico, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, tamo junto, vou mostrar o fundo aqui como é que está para vocês Ui, tem um negócio aqui, vou mostrar aqui o fundo aqui para vocês Tchau 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 Tchau